Eu tenho aflição de mim, por que é que eu sou assim? I am magic to myself, why am I this way? Desculpa Jesus, desculpa Jesus, sorry, sorry Desculpa Jesus, me escuta Jesus, sorry Eu tenho aflição de mim, por que é que eu sou assim? I am magic to myself, why am I this way? Desculpa Jesus, desculpa Jesus, desculpa Jesus Desculpa Jesus É uma coisa, falo outra, quem tirou a minha roupa e beijou a minha boca O que é essa mancha roxa, vem no meio da minha coxa Me atrasei lavando a louça e troquei o nome da moça É uma coisa, falo outra, quem tirou a minha roupa e troquei o nome da moça